Abertura Música 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 Olha só, gente Agora eu vou mostrar pra vocês A Tati Vem, Tati Mostra aí, Tati Olha esse shot, gente Da Lança Perfume, é bárbaro Olha como ele veste, tudo de bom Essa blusa, olha o detalhe dela Essa blusa da Summer, gente Super descolada, maravilhosa Olha só, ela não ficou linda? Maravilhosa, não ficou? Vamos lá, agora a Isaura Isaura, gente Olha a Isaura aí, que linda Olha essa calça, que tudo de bom Essa blusa Essa ombro, olha como está Ah, atrás, é maravilhosa A Isaura ficou linda